A gente fica muito contente hoje em assinar essas ordens de serviço, já em mais de 22 municípios no dia de hoje, saber que tem muitas coisas em andamento, nós temos inúmeras obras que já estão em andamento, em vários municípios aqui presentes também, que vão ter, além de obras andando, outras que serão iniciadas e muitas que estão em processo de projeto de licitação. O mais importante de tudo é a confiança, a confiança da bancada no governo, em colocar os recursos e a gente saber que nós vamos com uma reserva financeira para dar sequência nisso que foi pactuado, que é os investimentos chegados nos 79 municípios do estado. E os 79 serão beneficiados com infraestrutura urbana, drenagem, pavimentação, asfalto novo, recapeamento de vias, construção de ponte de concreto, restauração de rodovias, construção de rodovias novas, fazendo os eixos para a infraestrutura fortalecer o desenvolvimento do estado do Mato Grosso do Sul.